Isso é Malfredor Quase te esqueci, quase te bloqueei Quase te superei, eu tô falando quase Porque não foi dessa vez Quase te esqueci, quase te bloqueei Quase te superei, eu tô falando quase Porque não foi dessa vez Meu dedo treme na hora de bloquear Eu não consigo apagar dos apagados a foto da gente Você grudou no subconsciente E não foi só um beijo, um atraso, uma ida em local indecente Você ocupou minha casa, meu corpo se alojou na minha mente Como é que faz pra esquecer da gente Quase te esqueci, quase te bloqueei Quase te superei, eu tô falando quase Porque não foi dessa vez Quase te esqueci, quase te bloqueei Quase te superei, eu tô falando quase Porque não foi dessa vez Quase te esqueci, quase te bloqueei Quase te superei, quase te superei Quase te superei, eu tô falando quase Porque não foi dessa vez Quase te esqueci, quase te bloqueei Quase te superei, eu tô falando quase Porque não foi dessa vez É pra se apaixonar Isso é Malfredo Pra se apaixonar Isso é Malfredo Você me convenceu A te amar mais que eu Confiei, me enganei Agora tu não passa de mim Com você eu mudei Até meu perfil eu prevei Meus amigos eu deixei Agora tu não passa de mim Não fui capaz de me respeitar Sofri machucar Não me volto a trair Não tive outra escolha Não sei me deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de mim E não se não pode mais Voltar no passado De me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de mim Isso é Malfredo Você me convenceu A te amar mais que eu Confiei, me enganei Agora tu não passa de mim Com você eu mudei Até meu perfil eu prevei Meus amigos eu deixei Agora tu não passa de mim Foi capaz de me respeitar Sofri machucar Sofri machucar Sofri machucar Eu não volto a trair Não tive outra escolha Não teve outra escolha Não sei me deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de mim Agora tu não passa de mim Isso é Malfredo Pra tocar no paredão Acabou outra vez Vou sentar repetido e dar um tchau Com o gosto de ficar Me chamaram aqui Pra sair Pelo clima eu tô Mas só de raiva eu vou E meu coração nem ia Olha só que teimosia Chegou e me parou Parou Primeiro a boca Já senti remosto Vejo a mal de propósito Pedindo pra acabar O que não queria começar Dez beijos de rua Não vale metade do seu lugar da boca Imagina na boca Dez beijos de rua Não causa efeito Enquanto é abraço com roupa Imagina sem roupa Dez beijos de rua Não vale metade do seu lugar da boca Imagina na boca Dez beijos de rua Não causa efeito Enquanto é abraço com roupa Imagina sem roupa Acabou outra vez, pois ela é repetida O tchau, não deixo de ficar Me chamaram aqui pra sair Nem no clima eu tô, mas só de raiva eu vou E meu coração eria, olha só que demosia Chegou e me parou, parou Primeiro a boca, cacete e remorso Meu jama de propósito Pedindo pra acabar o que nem devia começar Dez beijos de rua Não vale metade do seu lugar Na boca, imagina na boca Dez beijos de rua Não causa efeito enquanto me abraço com roupa Dez beijos de rua Não vale metade do seu lugar Não canta a boca, imagina na boca Dez beijos de rua Não causa efeito enquanto me abraço com roupa Olha dez beijos de rua Não vale metade do seu lugar Imagina na boca, imagina na boca Imagina na boca, imagina na boca Dez beijos de rua Não causa efeito enquanto me abraço com roupa Imagina sem roupa Inocência minha Querer colocar coleira em coração sem dono Isso aqui dá querer pousar na vida de quem vive revoando Pra dar certo com ela Só se o cara for errado Acorda, arrebenta só o lado apaixonado Quem dera se eu fosse esse cara Sem conduta, sem mais um Que é lá da puta que depois que faz amor Se lave e sai Talvez se eu fosse um canalha Que não te valorizava mais O coração é otário demais Quem dera eu sem ser conduta Sem mais um Que é lá da puta que depois que faz amor Se lave e sai Talvez se eu fosse um canalha Que não te valorizava mais O coração é otário demais Isso é, Alfredo! Bora meu parceiro Felipe Gomes! Vim, bora! Pra dar certo com ela Só se o cara for errado Acorda, arrebenta só o lado apaixonado Quem dera se eu fosse esse cara Sem conduta, sem mais um Que é lá da puta que depois que faz amor Se lave e sai Talvez se eu fosse um canalha Que tu me valorizava mais O coração é otário demais Quem dera eu sem ser conduta Sem mais um Que é lá da puta que depois que faz amor Se lave e sai Talvez se eu fosse um canalha Que não te valorizava mais O coração é otário demais Bora meu parceiro Silo Bess O melhor de Segipe Desacostumei Voltar pra casa seis A roupa de balada eu doei E a culpada de tudo eu já sei Você Que foi do sorriso pro beijo Foi do beijo pra minha cama Da cama pro café da manhã Bastou um show particular no quarto Pra eu virar seu fã E quer saber Você nem precisa de algemas Pra me prender Me beija que eu vou Esquecer teu nome e te chamar de amor Me beija que eu vou Esquecer teu nome e te chamar de amor Esquecer teu nome e te chamar de amor É Malfredor É pra tocar no seu coração E desacostumei Voltar pra casa seis A roupa de balada eu doei E a culpa da perdoa eu já sei Você Que foi um sorriso pro beijo Foi um beijo pra minha cama Da cama pro café da manhã Bastou um show particular no quarto Pra eu virar seu fã Quer saber? Você nem precisa ter as gemas pra me prender Me beija que eu vou Esquecer teu nome e te chamar de amor Esquecer teu nome e te chamar de amor Me beija que eu vou Esquecer teu nome e te chamar de amor Me beija que eu vou Esquecer teu nome e te chamar de amor Me beija que eu vou Esquecer teu nome e te chamar de amor Esquecer teu nome e te chamar de amor Isso é Malfredo! E no forró é assim Combo de uísque, vodka e caixinho E o garçom vai desenrolado Eu aqui na mesa com as gatas do lado E a morena e a galega se estranharam assim E o cantor deu alô pra mim Aí eu vi, aí eu vi Duas raparigas brigando por mim Aí eu vi, aí eu vi Duas raparigas brigando por mim Aí eu vi, aí eu vi Duas raparigas brigando por mim Aí eu vi, aí eu vi Duas raparigas brigando por mim Pra cantar comigo um vaqueiro mais esmantelado do Brasil Deixa comigo, seu menino É o vaquerino esmantelado pra tocar no paredão Vai, vai, fora meu parceiro E no forró é assim Combo de uísque, vodka e caixinho E o garçom vai desenrolado E o garçom vai desenrolado Aí eu vi, aí eu vi Duas raparigas brigando por mim Aí eu vi, aí eu vi Duas raparigas brigando por mim Aí eu vi, aí eu vi Duas raparigas brigando por mim Valeu meu parceiro, Valfredo! Eita, pegada, vai, 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 vai Tão pegada, desmantelada daquele jitão Tão junto meu querido Vaquer de Matela O diferente do Brasil, o diferente do Brasil Aí o parque parou nesse momento Eu convido agora pra se apresentar Aí vem Valfredo, se apresenta Aí Valfredo que vem agora se apresenta A dupla representa a Sergipe Aí Raul 3-1, Alvo e parte vai na quadra do gol E passou a volta, controla, vai em busca da faixa Trabalho perfeito aí dessa dupla Dá potência, mão direita, uma de Neck, lembra e cai Olha meu bicho era de feno, meu mingau leteiro e vaca O meu divertimento era brincar de vaquejar Meu pai era vaqueiro, mamãe cuidava da casa Até que um dia, minha vida deu uma virada Dentro da baia pro mundo Meu cavalo é uma máquina Tirei a sorte grande, ganhei uma bolada Virei fazendeiro, o dono da boiada Colação de troféu, meu cavalo estourou E quem era matuto, meu estrago virou doutor Tirei a sorte grande, ganhei uma bolada Virei fazendeiro, o dono da boiada Colação de troféu, meu cavalo estourou E quem era matuto, meu estrago virou doutor E não dá mix comunicação, meu parceiro é de ônibus E vem chegando, vem trabalhar Olha meu bicho era de feno, meu mingau leteiro e vaca O meu divertimento era brincar de vaquejar Meu pai era vaqueiro, mamãe cuidava da casa Até que um dia minha vida deu uma virada De dentro da baia pro mundo meu cavalo é uma máquina Tirei uma sorte grado e ganhei uma bolada Convido e fazendeiro, donado na boiada Coleção de troféu, meu cavalo estourou E quem era amador, gostado, virou doutor Tirei a sorte grado e ganhei uma bolada Convido e fazendeiro, donado na boiada Coleção de troféu, machado estourou E quem era amador, gostado, virou doutor Bora meu parceiro Alex Filho, Raqueiro de Ferreira Em nome do BRCB Estúdio, Melhor em Referência Em nome da Ucata Produções Alô, Jean da Bacia, Jean da Bacia Olha a pancada, levante a mão, levante a mão E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gadeias que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar É comigo que eu vou te ensinar A dança das gadeias que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, a geabudia Bate palma, a geabudia Bate palma, a geabudia Meu querido, tamo junto Alô, Paulinho, BDL Cara mais apaixonado está aqui em Sergipe Simão E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gadeias que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gadeias que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, a geabudia Bate palma, a geabudia Bate palma, a geabudia É diferente, diferente, diferente Bate palma, a geabudia 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 O nome dele é DJ Yuri DJ Yuri DJ Yuri E vai pensando que é assim E se dá uma volta por cima Tu ainda me ama Mas diz que não ama Dista é quem há que brincar Ei, tá feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o lido e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me superar vai ser sufoco Me evita mais Te ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais Se ilude mais Se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Em nome da Lispi de internet Bate palma, larga Meu parceiro Márcio Rego Tamo junto Meu querido Lovias O cara da mídia Bate palma Ei, tá feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o lido e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me superar vai ser sufoco Me evita mais Te ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás E me evita mais Me ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Alô meu parceiro é Dione Alves Milton Barros, Dário Kicel Alô Messina, tamo junto É o carro dentro dos dois Sei que você já me esqueceu Mas por aqui tá diferente Se acordado eu penso em ti Dormindo eu sonho com gente Pelado embaixo do chuveiro quente Quente E tudo que eu faço vem na mente Na mente Aquele beijo Aquele beijo puxado no teu cabelo Tu senta daquele jeito Oh baby, tá tão difícil esquecer Aquele beijo Aquele beijo puxado no teu cabelo Tu senta daquele jeito Oh baby, tá tão difícil esquecer Isso é o Alfredo Isso é o Alfredo Eu já tentei Eu já tentei de convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabastou de uma vez Fiquei perdido sem você Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meus sentimentos sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio nessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas as fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Chama! Eu já tentei de convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabastou do dia Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Me perguntando se ainda sobreviverei Meus sentimentos sem você ficou tão triste e vazio Já percebi Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas as fantasias E nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas as fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Ei-ê-ê! Ei-ê-ê-ê-ê-ê E cio Alfredo Hoje me deu uma vontade louca, luz de nada E me declara pra você, te amar é bom demais É só você me faz voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo o meu amor, estrela, guia, me carregue Para onde eu vou? Oh, que amor Sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim se depender de mim Porque eu vou lutar pra nunca acabar Haja o que houver, venha o que vier Inverno ou verão em qualquer estação Só vou gritar amor Menina, eu te amo E tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você Menina, eu te amo E tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você Menina, eu te amo E tá difícil de viver a vida sem você Mas meu parceiro, Mané, cala o filho Em nome do grupo, Imbé e Silva Meu parceiro, Douglas Sirini, tamo junto Chega um dia, gente, pode se perder Mas não vai ser assim, se depender de mim Porque eu vou lutar pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Menina, eu te amo E tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Isso é o Alfredo Isso aqui é pra beber, chora, me chorar bebendo Isso é o Alfredo, bebê Com a sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Eu te ligar de volta e bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho eu vou fazer questão de você não sonhar E salve aquele filho de rapariga que por te sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu Me salve aquele filho de rapariga que por te sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu E tudo volta a menos eu E não me dissabe a produção É meu parceiro Janinho C10 O Maral de Canindel de Ferenc Tô na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Eu te ligar de volta e bater na sua porta Pra eu me humilhar Mas esse sonho eu vou fazer questão de você não sonhar E salve aquele filho de rapariga que por te sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu E salve aquele filho de rapariga que por te sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu E salve aquele filho de rapariga que por te sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu E salve aquele filho de rapariga que por te sofreu E salve aquele filho de rapariga que por te sofreu Tem nem perigo de voltar pra aquela cama que ele se fudeu E tudo volta a menos eu Eu tô aqui eu tô ali Agora o meu parceiro Paulinho BDL E tá mais apaixonado o estado de Segipte E fazuma que por te sofreu E não me desculpeu E que por te sofreu E que por te sofreu E que por te sofreu É pra tocar no paredão Nunca cê tá proibida De citar o nome dela E do cê tá proibido A ata é de pisca na tela Eu tô prendendo a minha saudade A série Chaves Eu vou te esquecer E volta pro galê Porque os quadro canso Dessa casa me lembra você Nem que eu beijo chorando Faça amor lembrando de você Vou fazer coração de bocas Pra te esquecer Nem que eu beijo chorando Faça amor lembrando de você Vou fazer coração de bocas Pra te esquecer E isso é Malfredo Nunca cê tá proibida De citar o nome dela E do cê tá proibido A ata é de pisca na tela Eu tô prendendo a minha saudade A série Chaves Eu vou te esquecer E volta pro galê Porque os quadro canso Dessa casa me lembra você Nem que eu beijo chorando Faça amor lembrando de você Vou fazer coração de bocas Pra te esquecer Nem que eu beijo chorando Faça amor lembrando de você Vou fazer coração de bocas Pra te esquecer Sanfonia do sucesso Sanfonia do sucesso Melhor sozinho Do que vazio A cama quente o nosso amor frio Meu coração já tem doído Você mudou da água pro lixo Não vou mais me bordar Vou deixar balar A flecha que já tem doido A flecha que já tem doido Larga minha mão Você entrou pra coleção Da decepção Me diz o que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Me diz o que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Melhor sozinho Do que vazio A cama quente o nosso amor frio Meu coração já tem doido Você mudou da água pro lixo Não vou mais me bordar Eu vou deixar balar A flecha que já foi não volta Larga minha mão Você entrou pra coleção da decepção Me diz o que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Me diz o que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama a boca a gente ama demais Em fotos e lembranças espalhadas feio o chão E aqui no meu quarto sozinho na solidão Imaginando que você pensou em mim E quando me deixou aqui E um e quinze da manhã tomando meu uísque pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Em fotos e lembranças espalhadas feio o chão E aqui no meu quarto sozinho na solidão Imaginando que você pensou em mim E quando me deixou aqui E um e quinze da manhã tomando meu uísque pensando em ti Esperando amanhecer na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer Eu sei que errei, confesso, me precipitei Mas foi só coisa de momento Juro que não tava no meu sentimento Me arrependi, voltei atrás Juro pra você que não vacilo mais, me perdoa Não quero ver você contra a pessoa De gola em gola eu vou lascando o meu coração Já tô altamente alcoolizado E não te tenho ao meu lado De farro e bocas por aí Tento me distrair Mas só lembro dela Do jeitinho dela Eu sei que errei, confesso, me precipitei Mas foi só coisa de momento Eu juro que não tava no meu sentimento Me arrependi, voltei atrás Juro pra você que não vacilo mais, me perdoa Não quero ver você contra a pessoa De gola em gola eu vou lascando o meu coração Já tô altamente alcoolizado E não te tenho ao meu lado De farro e bocas por aí Tento me distrair Mas só lembro dela Do jeitinho dela De gola em gola eu vou lascando o meu coração Já tô altamente alcoolizado E não te tenho ao meu lado De farro e bocas por aí Tento me distrair Mas só lembro dela Do jeitinho dela Essa aqui eu ofereço O cara mais apaixonado do estado de Sergipe Alô Felipe Gomes O cara do coração de manteiga Na cama o combinado É tirar o coração de cena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas depois é problema Você sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer Pois no final um dos dois vai ser Vai chorar, vai sofrer Porque eu não preste nem você Então bora se amar, se pegar, fazer gostoso A noite toda Meu corpo, o seu corpo totalmente louro Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Bora pegar, se amar, fazer gostoso A noite inteira Esquece o coração se você tiver onde Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Isso é malvendo pro Brasil Bora meu parceiro Vinícius Souza Alô Vinícius! Isso é malvendo pro Brasil Não sou legal Você sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas depois é problema Você sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer Porque no final, com um dos dois, vai se vai chorar, vai sofrer Porque eu não presto nem você Então bora se amar, se pegar, fazer gostoso a noite toda Meu corpo no seu corpo totalmente louco Sem compromisso nenhum, sem compromisso nenhum Bora pegar, se amar, fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver um Sem compromisso nenhum, sem compromisso nenhum E é pra tocar seu coração Sem motivos pra sorrir É o que sinto quando você não está aqui E ao dormir, sinto um vazio dentro de mim Que perturba e não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando você chorou, eu chorei também A dor de te perder na luz fez bem E hoje, meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Estou cansado de fingir que te esqueci Te amei demais Pouco a pouco eu me perco mais e mais Sem sentir, sem sentir, sem te beijar Te abraçar Tu é o sol do meu jardim Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando você chorou, eu chorei também A dor de te perder na luz fez bem E hoje, meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Junto a mim Junto a mim Junto a mim Se é forrozinho que você quer É forrozinho Então toma, papai E não me dá alguns produtores Meu parceiro Adivar Júnior Tamo junto Forrozinho, forrozinho E eu não sei o que faço Que querem meus braços Mas ela não quer Vivo Só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher E eu Não sei o que faço Que querem meus braços Mas ela não quer Vivo Só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Chora outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Chora outra vez Eu não sei o que faço Que querem meus braços Mas ela não quer Vivo Só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher E eu Não sei o que faço Que querem meus braços Mas ela não quer Vivo Só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Oh meu parceiro machadinho O MD O caba macho De canindé Oh meu querido Alex Filho Meu raqueiro diferente Ô machadinho Diferente, diferente, diferente O caba machucou 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 E não fica em pé Onde tem bolão Eu tô no meio O raquejado Eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas No meio Eu tô de madeira Onde tem bolão Eu tô no meio O raquejado Eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas No meio Eu tô de madeira O meu parceiro Paulinho O BDL e Jonathan Mota Tamo junto, beleza? Carvalho selado Que o Lu vai explorar Balança com o Raul Minha vez É agora Bora, bate cheira Me entrega esse rabo Na marca do carro Quero ver Olha, carvalho selado Que o Lu vai explorar Balança com o Raul Minha vez É agora Bora, bate cheira Me entrega esse rabo Na marca do carro O combustível do raqueiro É um litro de té Tem que beber no gargalho Pro boi não fica em pé O combustível do raqueiro É um litro de té Tem que beber no gargalho Pro boi não fica em pé Onde tem bolão Eu tô no meio O raquejado Eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas No meio Eu tô de madeira Onde tem bolão Eu tô no meio Vaquejado Eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas No meio Eu tô de madeira O combustível do raqueiro É um litro de té Tem que beber no gargalho Pro boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de idade Tem que beber no gargalo pro banho e navegar em pé Bora, meu vereador, Iago Feitoso de Féria de Canibé Alô, Gê, anda, Marcinha Levante a mão, levante a mão Bora, meu querido Xepa do Parque, Xepa Show, tamo junto Alô, Machado, o cara das lanchas Alô, meu raqueiro, Alex Filho, tamo junto, meu querido Eu vi um cavalo abandonado, pelo dono desprezado Largado em um cercado, sem ter o que comer E relixava por trás de um aporteiro Talvez lembrado das carreiras que ele tava atrás de gado Mas eu ouço, por favor, não me abandone Aquele que lhe deu nome e fama de bom vaqueiro E hoje ela está velha acabado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinquedo Eu vi um cavalo abandonado, pelo dono desprezado Largado em um cercado, sem ter o que comer E relixava por trás de um aporteiro Talvez lembrado das carreiras que ele tava atrás de gado Mas eu ouço, por favor, não me abandone Aquele que lhe deu nome e fama de bom vaqueiro E hoje ela está velha acabado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinquedo Alô, Cristóvão Bizzu Produções Em nome do Grupo Inimersio, me serve ao frente do Brasil Viva! 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 Viva!